Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e deixa o like insano, que no vídeo de hoje eu vou estar gemando essa conta level 1, gastando muito diamante, como vocês podem ver, olha só o nick, Broly, level 1 e eu vou estar gemando muito ela, como eu fiz a recarga diamante há pouco tempo, eu ganhei o personagem Joseph, vocês podem ver aqui no cofre que não tem nada de skin, uma conta bem humilde, bem simples mesmo, bem pobre, mas até o final do vídeo ela vai ficar muito gemada, porque eu vou pegar só as melhores skins, vou zerar o evento loja do desejo, pegar o emoji do bandeirão, também vou zerar a loja supermercado que está muito insana, pegar só as melhores skins, galera vai ficar muito top mesmo, então já quero fazer um combinado insano com vocês, assim que esse vídeo bater a meta de 20 mil likes, eu vou estar escolhendo um comentário aleatório, para mim doar essa conta super gemada, e também vou estar escolhendo outro comentário aleatório, para mim doar um gift card de 50 reais, tropa, peço de coração aí que vocês assistam o vídeo completo até o final, que vão gostar demais e principalmente me ajudem a compartilhar esse vídeo para todo mundo, grupo de whatsapp, facebook, para os amigos, bora bater recorde de like e se liga só o quanto vai ficar gemada essa conta hoje, agora eu vou lá fazer mais uma recarga diamante, para pegar o trono mundial e bora deixar essa conta humilde, muito gemada, pronto, já fiz mais uma recarga diamante, bora lá pegar o emote do trono mundial, ela vai ficar muito braba, se liga só tropa, primeiro o emote insano que a gente já pegou, mas até o final do vídeo ela vai ficar muito top mesmo, agora eu vou vir aqui recarga acumulativa, coletar todos os tickets e diamantes, e tropa, só quem são os humildes aí que está assistindo o vídeo, vai assistir até o final, principalmente me ajudar a compartilhar para todo mundo, para a gente bater essa meta de like muito rápido, tropa. Eita mano, primeiro, primeiro, esse foi primeiro paraquedas, se liga só mano, nessa katana, eu, aliás, buga não Dark, nessa machete aí, muito insana, eu falei katana, mas é machete, muito top mesmo, e agora eu vou jogar na loja supermercado, vou tentar pegar o pacote zapudo e várias skins insana, espero que vocês gostem demais, tropa. Mano, ó, vou pegar aqui de cara o pacote zapudo, vamos pegar também aqui ó, deixa eu ver, deixa eu ver, os tickets de diamantes, mais os tickets, cadê mano, vou pegar essas caixinhas aqui ó, para mim tentar pegar aí o personagem loqueta, será que a gente consegue tropa? Peguei os tickets de diamante, caixa do personagem loqueta, loqueta e o pacote zapudo, buga não Dark aí mano, bora lá, vamos atualizar aqui ó, já peguei o melhor personagem, Vou pegar aqui a skin da granada de gel, muito top, que é o dragão dourado, também vou pegar aqui ó, cadê mano, vou pegar esse pacote feminino também ó, da princesa que é muito top, agora vamos pegar aqui também mais caixinhas aí do personagem loqueta, Caraca doidão, hoje sim essa conta vai ficar muito insana, vocês viram lá no cofre que ela não tinha nada, mas até o final do vídeo ela vai ficar muito, muito top mesmo ó, chapéu de palha que não pode faltar, a máscara do rei caveira, também peguei aí ó, a mochila maldição da aranha, Caraca mano, o moleque vai ficar muito brabo, aliás, essa conta aqui, humilde, vai ficar insana ó, vamos pegar aqui tropa, cadê mano, pegar o terno preto, Esse emoji aqui ó, cai dentro, é muito insano, agora vou pegar essas caixinhas aqui também mano, vamos atualizar até o final pra mim ver o que que tem, eita mano, Recentemente chegou aí, essa loja supermercado, e já falo pra vocês tropa, pra quem estiver assistindo o vídeo aí, e for inscrito do canal, comenta muito pessoal, principalmente me ajuda a compartilhar, Que eu vou tá escolhendo o comentário de vocês aí, pra ser o próximo, aí eu tá gemando, vou pegar o personagem o Kong aí ó, que é muito top, eu sei que vários curtem, Caraca mano, a conta vai ficar muito braba mesmo, ainda falta, falta comprar muita coisa aqui pessoal, Vamos pegar os tickets de diamante também, pegar mais esse aqui, agora vou pegar aqui também tropa, o pacote aí do, pacote neolítico do índio, Eita mano, sobrou muito diamante aí ó, vamos atualizar mais uma vez, e família, aviso vocês a gente de cara, prestem bem atenção, não atualiza aqui, se não for comprar nada, Não atualiza pessoal, porque depois que atualizar, não consegue voltar, então recado dado aí mano, eita mano, Eu tava olhando ali, agora vamos ver se eu pego mais alguma coisa aqui tropa, vou pegar essas caixinhas tudo aqui ó, personagem de loqueta, Ticket aí também do Arma Royale, Caraca doidão, aí sim tropa, vai dar pra comprar muita coisa hoje nesses eventos aí, que tão muito barato, Eu já volto aqui tropa, eu acho que foi a última atualização aí, acho que não tem muita coisa agora não, vamos vir já de cara então, na loja do desejo, Pra mim pegar tudo aqui, eu quero fazer limpa e principalmente pegar o emote do bandeirão, que é muito top, e galera, peço de coração em vocês, Quem não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, comenta aí qual que vocês gostariam que eu pegasse, Na conta de vocês aí ó, o pacote Duque Mariposa, ou pacote Besta Graciosa mano, deixa eu ver, eu acho que eu vou pegar esse pacote Besta Graciosa aqui, Que também eu curto demais, vou pegar aqui o emote do bandeirão, aí sim, vamos ver quantos diamante eu vou gastar, Pra pegar esse emote insano rapidão, bora, 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 eita doidão, tem que vir baratinho mano, vem, 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 Veio caixinha tropa, geralmente ele vem aí lá pelo terceiro ou quarto mano, bora, 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 remote, Caraca, veio o skin aí do, da Pantera, vem mano, emote, 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 emote mano, eita mano, Veio, essa aqui é uma caixa de loot ó, caraca doidão, agora tem que ser emote, vem, 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 Eita mano, veio o Ulfra mano, caraca mano, bora lá, eu falei que ia fazer limpa aqui mesmo, vem emote, emote, Aí sim tropa, também já vou aproveitar a família, e pegar esse pacote aqui ó, que é muito insano, eu curti demais, Besta graciosa, já vamos conferir aqui tropa, o quanto ficou insano a nossa conta, vamos ver aqui rapidão no cofre, Mano, olha só o tanto de caixa que a gente já pegou, olha os pacotes bravos que a gente já pegou tropa, Caraca mano, primeiro eu vou vir aqui na loja rapidão, e não pode faltar o personagem Alok, que eu sei que vocês gostam demais, Então já vou pegar o Alok aqui mano, ele não dá nada de desconto, vamos jogar aqui no sorte royale um pouquinho rapidão ó, Pra mim ver se eu consigo algum desconto aqui, bora, bora mano, pegar essa skin da arma, vem, 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 Caraca mano, será que eu já peguei de cara mesmo? Fui trollado tropa, trollado aí com uma granada, Eu peguei permanente a grossa natalina, vamos jogar aqui ó, eita mano, dá pra jogar mais três vezes, Vamos jogar aqui rapidão, bem que podia vir, peguei uma skin lá, peguei um airdrop, Eu sei que vem duas skins de arma já, com esse ticket aqui ó, é muito difícil de vir alguma coisa, Vamos jogar mano, ah, mas beleza tropa, porque se a gente bater essa meta de 20 mil likes, Eu vou tá doando essa conta aí, pra um inscrito que comentar nesse vídeo, E aí ele vai jogando aí, e vai cumprindo as missões, vai ganhando ouro, E aí ele consegue pegar essa skin aqui ó, essa aqui não tem tanta pressa pra gente pegar tropa, Porque é muito fácil mesmo, bora lá, vamos conferir aqui no diamante royale ó, Mano, tem 19 ticket, tem mais esse aqui da incubadora, Eu acho que se eu conseguir, pelo menos mais uma pedra da evolução, eu consigo pegar pessoal, Tem esse aqui ó, eu vou jogar bem rapidão tropa, vamos jogar aqui rapidão, Vou ver se eu consigo dar sorte de pegar aí, bora, bora, bora mano, Essa skin fácil, fácil, ainda não veio, vamos mais uma, bem que podia vir, Veio caixa, vou jogar a última tropa, a última, bora, 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 Mano, não veio ainda, não foi, aí mano, abri a caixa já, caraca doidão, Vamos ver se eu troco esses tokens aqui, por um ticket diamante, ainda não dá, Vou jogar uma de 10, vem que podia vir esse pacote rapidão aí do diamante royale, Bora, bora, bora doidão, vem, 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 vem de cara mano, Ah, é difícil mano, difícil, ele vem muito rápido, Eita mano, será que eu consigo trocar alguma coisa agora? Vamos tentar a sorte aqui, tropa, bora, aí, mais um ticket, eu vou jogar aqui de novo, Bora, eu não sei se eu consigo alguma coisa aqui, acima de 600, Beleza, 250, Mano, eu acho que aqui, ó, desconto diamante na loja, Caraca mano, deixa eu ver aqui, Ah, vamos pegar mais um ticket aqui família, eu acho que eu consigo pegar, tropa, bora, bora, Vou jogar aqui mais uma na diamante royale, tem que vir esse aqui mano, vem, 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 Bora, bora, bora doidão, não veio ainda, veio o fragmento, tropa, não veio nada ainda, Vou jogar um pouquinho nessa, nessa incubadora aqui pessoal, eu gostaria muito de pegar uma pedra da evolução, Será que vem mano? Vem, vem, pedra da evolução, vem por favor, pedra, pedra, pedra mano, Aí sim, tropa, peguei uma pedra da evolução, muito top mesmo, já vou pegar essa skin insana aqui, Da incubadora, muito braba, mais um pacote aí tropa, pra coleção, eu espero de verdade família, Que vocês estejam gostando do vídeo, não saia aí, assiste até o final, e principalmente família, Se inscreve no canal do Brother Irlandês, vou deixar o link na descrição, todo mundo no final do vídeo vai lá se inscrever, Eu conto com vocês, tropa, agora vamos vir aqui mano, eu não sei se já vai dar pra comprar, Mas eu vou tentar pegar o personagem Alok aqui mano, será que dá desconto? Mano, dá 40 aí, 40 diamantes desconto, Deixa eu ver se aqui eu consigo comprar o cartão desconto, eu nem sei onde é que compra mano, Bora, onde é que fica aqui tropa? Aqui não, coleção também não, eita mano, não sei onde é que fica mesmo, Já vamos comprar de cara então pessoal, porque eu sei que personagem Alok não pode faltar, Muitos de vocês gostam, olha só o Alok brabo mano, caraca doidão, o Alok brabo aí com uma daga dourada, Eita mano, será que eu já peguei um pet também? Eu nem tô ligado, Ah mano, eu só peguei a skin do pet, o pet eu não consegui pegar ainda, Então vamos vir aqui no cofre rapidão, e eu vou ver tudo que eu já peguei ó, Eu já peguei o chapéu de palha aí, muito insano, beleza? Peguei a máscara do rei caveira, eu sei que muitos de vocês curtem, Vamos vir aqui pra me ver que eu já peguei parte de cima ó, Essa jaqueta eu já peguei aqui também, terno preto, o Alok tá ficando brabo, Essa bermudinha aqui também eu peguei ó, do cartão maneiro, E o sapatinho, mas a gente ainda vai deixar muito gemada essa conta, Essas aqui foram as 5 skins que eu já peguei ó, Pacote Neolítico, já vamos abrir, beleza? O pacote aí Princesa Persa, Mais esse pacote aí Besta Estelar, Pacote da Incubadora, eu curti demais, Pacote Zapudo mano, muito brabo, Esse pacote Besta Graciosa também é muito insano, Dá pra fazer várias combinações, Eu já vou deixar ele equipado aqui com o pacote Zapudo, Caraca mano, agora tá ficando muito brabo, Família, eu vou comprar aqui na loja, Mais umas caixinhas aí, Pra deixar essa conta muito braba, Já vamos ver quais são as caixas, Eu gostaria muito de pegar a calça Down, Tropa, Será que eu consigo pegar mano? Não mano, peguei tá, Duas caixas de jaqueta, Agora eu vou pegar mais duas aí de calça, E vamos tentar pegar a calça Down, Jaqueta Down, Vamos vir aqui no cofre, Pessoal, não se esquece aí, Quem estiver assistindo o vídeo, Não custa nada, Dá um pause, deixa o like, Ou no final do vídeo, Também deixa o like, Que ajuda demais, Lembrando, Pegou 20 mil likes nesse vídeo? Eu já escolho um comentário aleatório, Pra me doar essa conta muito gemada, E também, Vou doar um gift card de 50 reais, Pra outro comentário aleatório, Pra esse inscrito humilde aí tá conseguindo pegar Só as melhores skins, Cadê mano? Eu não equipei aqui o emote do bandeirão, Então já vou me equipar aqui pessoal, Mano, olha só, A granada de gel muito top que a gente já pegou, Vou me equipar também, Caraca mano, Eu curti demais essa granada de gel, Muito top mesmo, Essa katana aqui ó, Quer dizer, Essa machete muito top, Olha só mano, Emote do bandeirão, E o emote cai dentro, A mochila aí da aranha, A maldição da aranha também é muito braba, Eu consegui pegar nessa conta, Mano, Essa caixa de loot muito braba também, Vamos ver os paraquedas, São esses aqui ó, São um pouquinho mais simples, Mas são muito top também, O avatar a gente já tá do aloque, Cadê mano? Olha só, Aff, Doidão, Não equipei aqui o emote do bandeirão, Vamos equipar agora, Porque, Pra essa conta ficar braba demais ó, Família, Como vocês podem ver, A conta ainda tá no level 1 aí, O Nick e a Broly, Mandem muito convite, Deixem muito like, Pra que o ganhador dessa conta fique muito feliz, E tenha muitos amigos aí, Pra ele jogar, Então mandem bastante convite mesmo, Tropa, Ó, Olha só mano, O moleque vai ficar muito brabo aí, O ganhador da conta, Se a gente pegar 20 mil likes, Esse emote do bandeirão ficou muito insano, Aí mano, Só os melhores emotes mesmo, E vamos vir aqui no cofre, Abrir todas as nossas caixas, Eu vou tentar a sorte aqui, Tropa, Abri aqui as caixas de fragmento, Conferir se tá gravando como sempre, Tá de boas, Beleza, Gostaria que viesse uma dessas máscaras aqui, Mano, As duas são top, A do Lu ou a do Cocôzinho, Bora lá mano, Vem, 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 Eita mano, Seria muita sorte mesmo, Agora eu vou tentar a sorte aí, Pegar uma skin maneira aqui, Difícil, Mas bora lá, Bora, Bora mano, Podia vir um pacote top, Mano, Não veio, Mano, Deu 30 caixas mano, Com essas 30 caixas, Eu tenho que pegar, Tenho que pegar o personagem Alok mano, Quer dizer, Personagem Luqueta, Buga não Dark, Vem mano, Personagem Luqueta mano, Tem que vir, Só veio fragmento aí, Não mano, Personagem Luqueta, Vem, Vem, Caraca doido, Muito difícil mesmo, Bora, Bora, Bora mano, Caraca mano, Foi muito difícil, Agora eu vou tentar pegar a skin da 12 permanente, Com essas caixas, Bora mano, Vem permanente mano, Permanente, Mais uma de 10, Aí vem permanente mano, Eita doidão, Não veio não, Só veio temporário, Vou abrir essas caixas, Tá de boas, Essas caixas aqui também, Dia dos Pais, Mano, Veio muita, Veio bastante dropzinha ali, Tropa, Agora eu vou tentar pegar aqui, A calça Down, Techwear, Ou Prosperidade Branca, Lembrando que a Down é mais top, Vou tentar pegar ela, Vem, 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 Mano, Não veio, Só veio feminina, Vem, Caçal Down, Caçal Down, Eita mano, Vem Black Active Wear, Agora jaqueta, Prosperidade Branca ou Down, Bora, Bora mano, Mano, Vem a Prosperidade Branca, Muito top, Vem, Vem, Mais uma insana, Techwear, Mano, Techwear masculino, É muito top mesmo, Caraca mano, Ficou insano demais, Vamos conferir aqui, Tropa, Tudo que a gente já pegou, Ó, A gente já pegou aqui, Beleza, Mano, Eu vou deixar, Ele no cabelinho aqui, Brabo, Aqui são as máscaras, Que a gente já pegou, Muito top também, Cadê mano, Essa, Essa combinação aqui é top, Mas eu vou deixar assim, Tropa, Cabelinho insano, Deixa eu ver aqui, Mano, Olha só as jaquetas, Só as brabas mesmo, Essa aqui fica muito insana, Mas eu vou deixar ele no pacote zapudo, Que eu curti demais, Caraca doidão, Vamos deixar aqui ó, Muito insano, Cadê doidão, Vamos ver se faltou mais alguma coisa aqui, Tropa, Caraca mano, Olha só esse emote, Eita, Família, Já se inscreve no canal aí, Quem não for inscrito, Recomendo esse vídeo pra um amigo aí, Pra ele se inscrever no canal, E a gente chegar logo aí, Na meta de 900 mil inscritos, Conto com o apoio de vocês, Tropa, Vamos vir aqui na loja, Ver se a gente pega mais alguma coisa, Só tem um especial diário, Beleza, A gente já pegou aí também, Não dá pra comprar mais nada, Eu acho que não, Deixa eu ver se eu consigo trocar alguma coisa aqui, Mano, Com 20 tokens só, A gente consegue pegar, Eita mano, Com 20 tokens a gente consegue pegar aqui ó, Esse emote chute na lua, Agora tropa, Eu só peço de coração aí, Quem estiver assistindo, Deixa o like, Pra gente bater essa meta de 20 mil likes, Compartilha o vídeo pra todo mundo, Que vocês vão me ajudar demais, Espero que vocês tenham gostado, Até o próximo vídeo, Falou, Fui, 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 Obrigado.